Fala aí, galera! Esse vídeo é rapidão. Pessoal, 15 para as 10, tô acabando de chegar num alojamento aqui que eu tô prestando serviço pra cliente. Amigo meu, Rodrigo, me ligou, né, cara, falando que tá desesperado, formou, tá desempregado, né, não consegue arrumar emprego na área de tecnologia. Falei pra ele, cara, cola no Proteus, mano. Aqui, dá uma pesquisada no Google aí, pessoal, sobre vagas de Proteus. Cara, tá chovendo de vaga. Então, assim, graças a Deus a gente não fica desempregado, eu mesmo tô precisando de mão de obra, viu? Então, a dica que eu dou, cara, cola, cola. O meu canal foi criado pra vocês aí, a pedido de alguns amigos que não eram da área, que estavam precisando de oportunidade e tudo mais. Então, esse vídeo é só pra eles, tá? Tem muita gente também que me procurou, Sanz, eu queria mais algo específico de modos, eu não quero ser analista, eu não quero ser programador e tal. Mas, a princípio, esse vídeo é pra você de tecnologia. Então, segue aí, tá, cara? Curte, compartilha, dá dicas e todas as posições, esses vídeos são pra vocês, tá? Rodrigo, cara, tamo junto aí, é pra vocês. Segue aí, mano, instala o Proteus, pega a dica pra vocês aí, pega o primeiro vídeo, assiste, baixa. Eu coloquei o link do Proteus, tá? Muito simples, muito fácil, dúvida, eu tô respondendo no canal. Cara, esses canais, esse canal que eu tô criando é pra vocês aí, tá? Você vê, 10 horas da noite aqui, cheguei cansado, trabalhando até agora, bicho. Desempregado, a gente não fica, cara, tem muito, muito mão de obra. Isso é muito bom. Então, espero que ajude vocês aí, que empolgue vocês. Tô à disposição aqui, tá? Quem quiser entrar nesse mundo, pode me chamar, manda aí nos comentários. Cara, tô à disposição. Abraço, fica com Deus, vou chegar, vou banhar e descansar, que amanhã é batida, é feio. Abraço, fica com Deus.